Nessas atividades é um projeto da Secretaria de Saúde, onde os pacientes dos nossos PSFs com os quadros de hipertenso, sobrepeso, diabético e idoso são direcionados para essas atividades, que cada PSF tem o seu horário e os pacientes vão para esse período e fazem as atividades físicas comigo. Esse projeto já tem há um ano, já fez um ano, agora a gente renovou esse projeto novamente então é cada paciente no seu devido PSF, mas temos também, às vezes a pessoa não consegue ir no PSF a gente abre a sessão e ela vai em qualquer lugar que tenha atividade física voltada para esse grupo. Bom, Mari, então para as pessoas que têm interesse é importante que elas procurem o PSF? Sim, muito importante. Esse projeto é voltado para esses grupos que eu acabei de citar que são as pessoas hipertensas, sobrepeso e diabético e também o idoso, de uma forma geral. Então, a gente sempre pede para cada paciente procurar a sua unidade de saúde e lá os ACS, tanto o médico ou mesmo os enfermeiros, eles vão direcionar tal dia, tal hora, o professor Mari vai estar esperando você em tal lugar para a gente poder fazer essa atividade física. Bom, e o que é abordado durante essas atividades? E essas atividades são, não vamos deixar de citar também, que é a coletividade, a interação social é muito importante, mas os exercícios são sempre voltados para essas portabilidades, que são exercícios voltados mais cardiovasculares, para os hipertensos, o cardiorrespiratório, também a gente trabalha um circuito aeróbico, também, eu sempre gosto de trabalhar também o alongamento com eles, porque além de todas essas comorbidades, os pacientes sempre chegam aqui, ai, a minha coluna está assim, ai, a minha perna está assada. Então, a gente acaba trabalhando de uma forma geral para trabalhar, lógico, essas patologias e também um alongamento de uma forma geral. Bom, Mari, qual é a importância de trazer esse projeto aqui para o nosso município? A importância, eu sempre cito que trabalhar com comunidade é justamente isso, levar essa interação social, óbvio, muita saúde e bem-estar para os nossos pacientes. E eu sempre gosto de enfatizar essa fala que no nosso município, assim como em todos os lugares, tem pessoas que não têm o poder aquisitivo de pagar uma academia, de pagar um personal, que nem todo mundo tem esse valor aquisitivo. Então, o projeto é extremamente gratuito para todas as pessoas que se enquadram nesse quadro, elas buscam o PSF e a gente trabalha disso de uma forma geral. Então, eu sempre falo que é um trabalho de graça, que eles vão estar lá receber de graça, é um trabalho muito importante, que gera saúde e bem-estar físico.